Já se questionou sobre as dificuldades do ensino nos mais diversos espaços educacionais? Tais dificuldades se revelam através de diversos fatores, por exemplo, a diversidade cultural em sala de aula, questões que envolvem gênero, questões étnicos-raciais, de ritmo de aprendizagem, de sexualidade, religiosas, geracionais, de regionalidade e assim por diante. Dessa forma, que tal falarmos de uma ferramenta inclusiva de educação? Uma ferramenta que pode ser utilizada no processo de alfabetização e letramento e ainda permite que o indivíduo veja ilustradas situações cotidianas, atingindo-o em todos os níveis. E quando eu digo todos os níveis, estou me referindo ao nível racional, físico, emocional, espiritual e social, além de possibilitar o trabalho coletivo, de modo a levá-lo a experimentar o contato com o outro e consigo em sua plenitude. Pois bem, bora falar sobre essa valiosa aliada da educação, as artes cênicas. O conceito de arte cênica traz implícito a ideia da transdisciplinaridade que caracteriza a arte contemporânea. Dessa forma, tanto a música quanto outras práticas podem ser usadas no letramento para facilitar na aprendizagem. É comum vermos a música sendo usada em aulas infantis, pois a música na sala de aula traz diversos benefícios para o desenvolvimento. Ajuda a melhorar a sensibilidade, a capacidade de concentração em memória, criatividade e reflexão. Por exemplo, professores de cursinhos costumam cantarolar suas fórmulas matemáticas ou fatos históricos e geográficos para facilitar a assimilação dos alunos. O ensaiozinho bem humilde, bem humilde, a gente vai assim, ó. Vamos ligar, gatinha, vamos ligar. Metal com a metal, eu faço a iônica. Eletrão se transfere em metal, fica positivo. E, 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 e. Não, a metal é ligadinho. Na covalente, eu vou compartilhar, vou sim. E as metais irão formar. Menor que 1.7 se pedir, eu vou falar. O que, igual a zero, é covalente e apolar. E na metálica, só o metal que tem, bem, bem. Óticos, sólido, muito bem. Metálicos e iônicos, curtindo um pancadão, são sólidos com grande ponto de fusão. Daí o saiozinho, agora que você já sabe. Vem comigo, né? É notório que professores ministram aulas que não despertam o interesse dos alunos, tendo como resultado final a falta de atenção, o baixo rendimento e, somado a isso, um aprendizado mecânico. As artes cênicas podem auxiliar exatamente aí. Porque as artes cênicas são um conjunto de preceitos para representação e dramatização. Seja no teatro, na música, na dança ou em qualquer ambiente de manifestação artística. Então, falando somente de uma faceta das artes cênicas como a música, vemos como ela se torna um recurso didático para facilitar na aprendizagem e memorização dos mais diversos assuntos de cada disciplina, proporcionando, assim, uma aula mais dinâmica e atrativa aos alunos. Deixando claro que não somente a música, mas toda a linguagem cênica pode trazer grandes contribuições no espaço educacional. Agora ficou bom! Aí, antes da tela da batida, a gente sempre bora aqui na ladinha, né? Bora assim. A gente vai saber, eu não tinha pensado, eu tinha pegado em casa. Ah, não, para com você, fala com você. Ação. A Nuno Miguel Couto sempre tem aprovação, porque além de inteligente, leva amor no coração. Eu sou o Silvio Prestes, professor é profissão, mas meu sonho é ser místida da rede. É equipe moral. Enquanto esse dinheiro chega, o movimento da moral. Porque aqui no Miguel Couto o clima é sensacional. E na hora da verdade, a concorrência passa mal. Quando escuta o batidão do Miguel Couto digital. Agora solta, vai! Volta aí, vai começar! É claro que sabemos das dificuldades do professor no exercício de sua docência. Problemas como salas lotadas, perseguição política de extremistas de direita, violência e muitas outras dificuldades. Mas, procuramos a partir desse vídeo, descortinar como as artes cênicas podem auxiliar no exercício do magistério. Porque a educação é a melhor maneira de mudar o mundo. Por isso, é preciso trabalhar para desenvolver o potencial das novas gerações. Por meio de uma educação que amplie suas oportunidades de vida e as torne agentes de transformação. E as artes cênicas podem contribuir com isso. Dito isso, um abraço, fique com Cristo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho